Música Às 10 horas e 3 minutos, damos início à reunião de comissão de saúde e saneamento. Convocação, vereador Elin da Farmácia, presidente da comissão de saúde e saneamento, convoca nos termos regimentais, para o doutor Bruno, Sérgio Froes, Maninho Félix, Reinaldo Gomes, para a primeira reunião extraordinária a ser realizada no dia 21 de 10 de 2024, às 10 horas, no plenário Euverso Arantes, com a finalidade de apreciar a seguinte pauta. Vamos fazer uma chamada. Vereador Maninho Félix. Presente. Vereador doutor Bruno Pedralva. Presente. Vereador Reinaldo Gomes. Presente. Bom dia para todos. Bom dia, vereador doutor Sérgio Froes. Bom, com a minha presença, havendo coro, damos início à nossa reunião extraordinária. 1. Discussão e votação. Proposição da comissão. Requerimento de comissão 2105 de 2024, turno único. Solicitação, realização de audiência pública. Finalidade, discutir a possibilidade de destinação de parte dos recursos remanescentes da Câmara Municipal do Belo Horizonte aos hospitais parceiros do município. A data 24 de outubro de 2024, horário 13 horas. Local plenário Camil Caram. Só um pouquinho, bom. Autoria, vereador Reinaldo Gomes, preto e sacolau. Em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, vereador Reinaldo Gomes. Bom, bom dia a todos. Essa audiência pública, nós começamos a fazê-la no ano passado. Foi uma forma que a gente achou de a gente trazer os hospitais que dependem muito das emendas parlamentares. E a gente já tem, não só os hospitais, mas vamos dizer, e todas as instituições também, terceiro setor, que tem um trabalho relevante. O vereador Bruno até chegou a me apresentar e me falar também de uma instituição que precisa muito das emendas parlamentares. Então, quando nós fizemos a ideia de fazer essa audiência pública, sempre antecedendo as indicações das emendas, é porque essas instituições pudessem, de uma certa forma, aproveitando aí da presença dos vereadores, ou até mesmo pelas redes sociais, quem acompanha, de ver aí a atual situação dessas instituições que apresentam aí a necessidade das indicações das emendas. Então, mais uma vez, vamos fazer e lembrando a vocês o seguinte, e as próprias instituições disseram que depois que nós fizemos a audiência pública, o resultado foi muito positivo. Então, a gente, não vou estar mais a partir do ano que vem, mas, presidente, deixar aí incumbido a vocês, não deixe de fazer essa audiência pública, tá? E trazendo para que essas instituições que realmente têm credibilidade possam estar entrando em evidência, possam estar sendo conhecidas, vamos dizer assim, na cidade como instituições que prestam serviço de relevância para a sociedade. Muito bem, mais alguém? Gostaria de discutir? Como é que vai ser só a questão do convite, né? São todas? E aí? Tem relação, Reinaldo? Você chegou a apresentar o rol de entidade? Oi? Oi? Repete a pergunta, vereador. Foi apresentado um rol dos hospitais? O Manin, não, a audiência pública, a gente traz todos os representantes das instituições, chamam todos, tá? Para que eles possam apresentar a atual situação que cada instituição vive. Eles vão mostrar o quanto que as emendas têm sido importantes para que o serviço possa continuar sendo feito, né? E a necessidade de cada um, vereador, poder fazer a indicação. Ok. Bem, parabéns, vereador. É necessário mesmo, viu? Portanto, eu coloco em votação, então, como vota o vereador Maninho Félix. De acordo. Como vota o vereador Reinaldo Gomes. De acordo. Como vota o vereador doutor Bruno Pedralva. De acordo. Eu também voto de acordo, então, fica aprovado o requerimento de comissão 2105 de 2024. Mais alguma coisa? Quem gostaria de... Presidente, eu quero só agradecer a todos os vereadores aí, tá? Que, de uma forma tão responsável, né? Se colocaram à disposição de fazer essa extraordinária. Porque, semana passada, a gente acabou não tendo coro e a gente precisava aprovar esse requerimento para que a audiência pública fosse feita agora na quinta, né? E já, presidente, eu quero deixar o convite aos parlamentares, aos vereadores, que não deixem de estar presente, tá? Na quinta-feira, no momento dessa audiência pública. Eu acho que é de interesse da Comissão de Saúde, viu? Muito importante. Seria importante que todos os vereadores da casa realmente participassem desse evento. Só pra parabenizar também, viu, Reinaldo? Além desses argumentos que você trouxe aí, né? Da gente conhecer bastante cada hospital, é importante que acho que a sociedade tem uma noção melhor, né? De como é que tá. Se não são financeiros dos hospitais que prestam serviço ao SUS, eu achei ótima a ideia. E acho que das próximas vezes também, assim, ainda que sejam hospitais públicos, sabe, o Reinaldo? Talvez a gente podia mandar, ainda que informalmente, também o convite para os hospitais que são públicos, sabe? Tipo os hospitais clínicos. Não, mas todos eles, todos eles foram convidados, vereador. Hospital das Clínicas, né? Até os hospitais que não são 100% SUS também foram convidados, viu? Não, beleza, perfeito. Não, mas de qualquer modo, só saudando essa iniciativa, viu? Parabéns pela... Beleza, por esse protagonismo, que sirva de exemplo, inclusive, para outros espaços legislativos, né? É super importante, antes de a gente cair em medo, a gente fazer um bom debate com cada um. Isso aí. Isso aí. Bom, então, às 10 horas e 10 minutos, nada mais havendo, declaro encerrada essa reunião. Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês, o pessoal aqui da assessoria também. Então, nós encerramos essa reunião extraordinária. Muito obrigado, bom dia a todos vocês. Um abraço, gente. Um abraço, gente.